Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos a outro questionamento Outra pergunta é O porquê você quer aprender a falar inglês? Qual o seu objetivo com isso? Eu acho que você não pode fazer as coisas na vida simplesmente por fazer Que você tem que ter um objetivo claro, uma meta estabelecida Pra aquilo valer a pena, pra você falar pra você mesmo que Ah, eu tô fazendo isso por causa disso Então a minha pergunta é porquê você quer aprender inglês? Você pode ter vários objetivos aí Você pode estar buscando aí uma promoção no seu trabalho Ou às vezes até um trabalho melhor E você tá notando que essas posições no mercado pedem inglês avançado, inglês fluente E você precisa desse skill, desse conhecimento Ou você quer fazer uma viagem internacional e não quer depender dos outros pra fazer tradução pra você Ou até algo mais ambicioso Morar em outro país Buscar uma vaga de emprego fora do país também Buscar uma certificação Yelts Buscar uma certificação TOEFL Então tem vários objetivos E eu quero que você defina pra mim Por quê? Qual o seu objetivo em aprender a falar inglês? Pode ser um objetivo mais simples Falar que você gosta da língua e quer aprender por aprender Mas eu acho que é importante a gente ter objetivo nessas coisas Beleza? Então me fala aí, eu quero ouvir de vocês Valeu pesado Qual foi o meu objetivo? O meu objetivo principal foi Que eu tive dificuldade Quando eu viajei pro exterior E eu não queria passar por isso de volta Fiz outras viagens internacionais E se tudo der certo, pretendo fazer mais Mas também pela questão de trabalho Trabalho com TI Trabalho com informática E praticamente todas as vagas pedem inglês avançado, inglês fluente Então foi importante Destacar o meu currículo no mercado de trabalho Esse foi o meu objetivo E eu quero saber o de vocês Valeu pesada Tá gostando dos vídeos? Tá gostando do canal? Deixa o like, se inscreve, compartilha E é isso aí Valeu? Até mais